Olha só, a chuva forte em Itajubá causou queda de barreira e chegou a fechar a rodovia. Põe no ar. Ó o negócio tá feio aqui, viu? Olha pra você ver, ó. Ó, transbordou e com toda força mesmo. Segundo os moradores, foram pelo menos duas fortes chuvas que atingiram a cidade. Algumas ruas dos bairros Anhumas, Avenida e Medicina ficaram alagadas depois que o Ribeirão Anhumas transbordou. Na BR-459, entre Itajubá e Venceslaubras, uma barreira de terra deslizou e árvores acabaram ficando em cima da pista. Apesar da gravidade das chuvas, ninguém se feriu. Muito bem, olha, chuva forte.